Olá, eu sou a Karim Vachini e hoje eu vim fazer mais um Caminha Ajuda Please respondendo perguntas sobre FALCIANES e falsianos também, porque nossa, falsianos ficou realmente triste afinal, todo mundo que se relaciona tem amigos, sai de casa, que estuda, trabalha ou que tem vida social sabe que as falsianes e falsianes e falsianes não vamos falar falsianos é um acordo, né? falsianes é homem e mulher, né? encontrou alguma falsiane algum dia e teve problemas com essa falsiane e a verdade é que não há um manual de como lidar com a falsiane da vida moderna quando a falsiane, ela surge você só precisa lidar com isso da melhor maneira que você acha, talvez seja metendo porrada na cara dela, ou então só ignorando ela mesmo, mas o pior é quando a falsiane surge e essa falsiane é uma pessoa que é muito próxima a você. Então, meu ex-melhor amigo ponto de pergunta, porque é uma coisa complicada mesmo, né? Anda falando mal de mim pra todo mundo, dizendo coisas absurdas e esquecendo completamente do tempo que passamos juntos a gente brigou por uma bobagem mas ele se comporta desse jeito com toda a imaturidade o que você acha que eu deveria fazer? houve uma época na minha vida que eu também enfrentei essa quest contra as falsianes na verdade, haveram várias épocas na minha vida ficarem contra falsianes e tipo, a verdade é que vira e mexe uma sempre aparece na sua vida e dessas vezes que já aconteceram isso na minha vida eu vou contar de uma vez que foi uma coisa assim que foi mais grave quando eu ainda tava na escola eu tava lá no segundo, primeiro ano, sei lá a gente tinha um quarteto de melhores amigas e que não estudavam nas mesmas salas mas da mesma escola e a gente era meio assim vida louca, forever nós éramos meio que as meninas diferentes da cidade tanto que todo mundo tinha cabelo colorido, né? tipo, eu tinha daqui pra baixo laranja uma delas que tinha cabelo rosa tinha uma que vivia mudando de cor de cabelo e tinha a Renatinha que é a tatuadora que tatua a minha bunda beijo, Renatinha quem apresentou todas essas meninas foi a Falsiane que vamos chamar ela assim porque, né? pra ficar claro quem é a Falsiane ela apresentou todo mundo ela meio que uniu a gente todo mundo era mais amiga dela do que amiga das outras por exemplo eu gostava mais da Falsiane do que eu gostava da Renata e eu não tinha muito contato com a Renata, sabe? se era pra ir pra casa de uma das meninas eu ia pra da Falsiane e não pra da Renatinha e aí, depois de um tempo a Falsiane começou a falar coisas absurdas de uma das meninas pra mim, sabe? sabe? a Renatinha é até que é legal mas ela tem umas coisas assim que eu acho muito estranhas eu tenho certeza que ela cultou o demônio ou alguma coisa assim magia negra, sabe? porque ela tem uma coisa com os gatos, sabe? primeiro ela tem 499 gatos outro dia ela veio aqui em casa e aí ela tentou jogar o meu gato pela janela e aí eu vi eu não deixei porque é coisa maluca devia estar internada, né? e depois eu descobri que na verdade ela só queria sequestrar o meu gato pra fazer uma magia negra, satanista coisa que não é de Deus e eu toda bobinha acreditava, né? porque eu era meio trouxa eu sou trouxa até hoje e sabe a Marcelinha? então um dia eu cheguei aqui e falei ai Marcelinha eu queria muito pintar meu cabelo de rosa só que eu acho que eu não tenho coragem pra fazer essas coisas e aí a Marcelinha falou pra mim ai amiga não pinta não não vai combinar com você rosa é uma cor tão brega não tem nada a ver e aí você reparou aquele outro dia ela pintou o cabelo de rosa só porque eu falei que eu queria pintar uma vaca falsa traíra puxa tapete não vale a pena não, hein? cuidado com ela só que a verdade é que depois de um tempo eu comecei a ficar muito incomodada com essas coisas que ela fala e aí eu era meio trouxa, né? eu caía nessas coisas eu achava que elas eram verdades que as meninas eram falsas malucas é claro que isso faz muito tempo e eu não lembro exatamente quais eram as mentiras que ela contava pra gente mas eram umas coisas muito loucas só que depois de um tempo as coisas ficaram muito, muito estranhas tava surgindo umas histórias que não era possível que era verdade não fazia mais sentido e eu resolvi sentar com a Renatinha e conversar com ela nossa Renatinha é verdade que você tentou roubar um gato da Falciane pra tentar fazer magia negra na sua casa? o que? eu vou matar essa filha da puta que anda contando mentiras por aí eu vou quebrar a cara dela eu vou dar uns tapas nela ela vai ver só eu vou lá na casa dela vamos agora, vamos agora, vamos agora eu não vi nada disso aí não mas o que ela me contou é que você não se contenta com um homem só na cama por isso que você nunca namora ninguém porque você tá sempre por aí com vários caras na cama isso é verdade? aliás, você só não topou sair com o Júlio porque ele não quis chamar o amigo dele pra ir junto Renatinha, olha bem pra minha cara menina de família da igreja eu sou virgem, cara nunca nem dei pra ninguém pra dar pra dor que isso? que história louca é essa? e sabe o que é incrível? é que se uma pessoa fala mal de outra pra você ela provavelmente vai falar mal de você também pra uma outra pessoa as falsianas funcionam desse jeito quem conta mentira pra um conta mentira pra todos e daí a gente sentou conversou e a gente descobriu que ela tinha contado várias histórias absurdas não só pra nosso quarteto mas ela tinha contado até pra esse tal de Júlio que não é Júlio e ele também achava que ele ia me levar pra cama muito fácil porque eu era a maior vadia tipo, nada contra as vadias aliás, a perereca é sua você tem o direito de dar ela pra quem você quiser mas gente não era esse o meu caso na época eu era uma menina inocente virgem eu estava procurando um cara pra casar porque eu acreditava que todas as mulheres deviam se casar virgem e aí depois de tudo isso que a gente conversou e viu que era mentira e as coisas absurdas que a gente antes acreditava não eram a verdade parece que a sua máscara caiu não é queridinha a gente ficou sabendo que nós éramos pessoas legais e nós podíamos confiar uma nas outras e que na verdade que quem não era confiável era você, falcione daí sabe o que a gente fez? a gente se juntou e desceu a porrada nela mentira, a gente não fez isso não o que a gente fez foi simplesmente se afastar dela a gente percebeu que ela fazia isso porque ela tinha muito ciúme da gente e não queria que a gente criasse mais amizade uma com a outra do que com ela então ela fazia esse tipo de coisa pra afastar a gente bom, isso é o que eu gosto de acreditar mas ela pode ter feito isso por um milhão de motivos aí foi cada um pra um lado cada um viveu a sua vida eu e a Renatinha somos super amigas até hoje pelo menos uma vez por ano ela vem passar um mês comigo e gente, sinceramente não tem maior prova de amizade do que dar o seu bumbum pra sua amiga tatuar e treinar e aprender a tatuar, né gente? amizade verdadeira e uma coisa muito importante é que toda máscara cai um dia mais cedo ou mais tarde as pessoas que estão à sua volta vão saber quem essa pessoa é por mais que demore 10 anos ainda assim um dia a máscara vai cair e você pode ficar tranquilo que se você tá fazendo o certo se você tá procurando agir do jeito certo isso também vai ficar em evidência mais cedo ou mais tarde e tem muitos exemplos na vida que provam por mais que a pessoa fique puta outro dia mesmo uma amiga minha ela teve um problema que o namorado da amiga dela ela deu em cima dela e ela contou isso pra menina e aí a menina chamou ela de vadia falou que ela era uma biscate que tava dando em cima do namorado dela e detalhe que ela só contou pra alertar ela que o namorado pegava outras meninas e às vezes esse tipo de coisa é deturpado mesmo mas mais cedo ou mais tarde ela vai descobrir que o namorado dela realmente pega o mundo inteiro e que você tentou ser amiga dela na verdade nem todo mundo vai descobrir porque algumas pessoas são muito tapadas mesmo e aí pra essas pessoas não existe solução e eu sempre incentivo pra que você seja uma pessoa boa faça coisas boas que se você tem um problema com alguém não fale mal por trás senta com a sua pessoa e conversa tenta resolver o problema mas eu acredito que pessoas boas atraem pessoas boas e pessoas falsas atraem pessoas falsas então se você tiver por aí no mundo fazendo coisas ruins plantando falsidade contando mentiras esse é exatamente o tipo de amigo que você vai ter então se você tá passando aí por uma situação com uma falciane desgraçada contando mentiras pra você falando mal delas sente e converse com quem realmente importa na sua vida com quem você quer do seu lado pelo resto da sua vida esse tipo de coisa é uma prova também, sabe? eu acredito que tudo na vida é um teste então talvez isso da pessoa tá falando mal de você por aí seja um teste pra provar pra você quem é a sua amiga de verdade e quem não é porque quem for amigo seu de verdade vai acreditar na sua história mais cedo ou mais tarde vai ver por trás das mentiras e vai ficar do seu lado então fica tranquilo se isso tá acontecendo com você seja a melhor pessoa se afasta dessas pessoas que estão falando mentiras se afasta também das pessoas que têm cabeça fácil, sabe? e que acreditam nessas mentiras e refina suas amizades um dia você vai olhar pra trás e você vai ver que tudo isso todas essas falcianes na sua vida na verdade te fizeram um favor hoje eu olho pra trás e eu vejo que nessa época eu tinha muitos amigos do meu lado mas poucos deles ficaram depois das mentiras da falciane mas os que ficaram me acompanham até hoje e a verdade é que eu só tenho a Renatinha como minha amiga hoje por causa da falciane então se a falciane não existisse na minha vida eu não teria ido pra casa chorando várias vezes eu não teria passado estresse eu não tinha feito planos de matar uma pessoa e depois percebido que eu realmente não podia matar ela porque senão eu ia ser presa e a minha vida ia acabar mas ela também trouxe pra minha vida um presente muito incrível que se chama amizade verdadeira não dela no caso mas de outras pessoas que vieram porque ela me apresentou então você tá passando por uma barra agora achando que a sua vida vai acabar que nada mais tem sentido que você perdeu o único amigo da sua vida na verdade fique feliz e agradeça porque você descobriu quem ele é agora e não perdeu mais tempo na sua vida investindo em um relacionamento que jamais ia dar certo procure conhecer gente nova fazer outros amigos mas também não fique sem esperança do mundo sabe? porque não é porque um amigo é falso babaca, escroto, falciane do caralho cobra, maldita, serpente, satanás que todos vão ser o mundo é cheio de pessoas boas e pessoas ruins só depende de você separar as que você quer perto e longe então boa sorte bora acabar com essas falciane tchau 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 Obrigado.